Você provavelmente já sabe que a gente tem hoje no Congresso Nacional uma aliança que rola entre a bancada ruralista e o que a gente chama de bancada evangélica. Nos últimos anos, dos 191 signatários da bancada evangélica, a gente teve aproximadamente 131 a 136 deles que votaram, por exemplo, nos Peles da Morte, que é aquele combo de maldades que a gente chama o pele da flexibilização da regulação ambiental, o marco temporal, pele do veneno, entre outros. Agora, essa postura da frente parlamentar evangélica, ela de fato reflete o que o povo evangélico pensa sobre as questões ambientais? E eu vou te dizer que não. Isso é uma chance de ouro pra gente. Em 2020, saiu uma pesquisa que apontou algumas coisas muito relevantes pra gente, como, por exemplo, que 82% dos evangélicos no Brasil acreditam que um crime contra a natureza é um pecado contra Deus. Se você não é crente, talvez você não entenda a relevância e o significado disso no imaginário evangélico, mas é muito relevante pra gente essa afirmação. A gente teve só 9% que responderam que não queriam demarcação de terras indígenas, ou seja, uma maioria esmagadora dos evangélicos hoje no Brasil defende, sim, que haja demarcação de terras pra indígenas e quilombolas. Outra coisa muito relevante pra gente. E a gente tem, analisando só o universo de evangélicos, só não, porque é relevante o número, mas enfim, analisando esse universo de evangélicos que votaram no Bolsonaro nas eleições de 2018, a gente tem 69% deles que estavam afirmando, mesmo tendo votado nele, que eram contrários à sua política ambiental. O que isso significa? Significa que a extrema-direita não conseguiu polarizar a pauta ambiental, eles não conseguiram cooptar essa pauta assim como eles conseguiram fazer com várias outras, e a gente viu o resultado disso na sociedade brasileira nos últimos anos. Isso significa que a gente tem uma chance de ouro de dialogar com as comunidades de fé evangélicas, com as pessoas evangélicas desse país, a partir da pauta ambiental. Por quê? Porque essa comunidade, cada vez mais, essas comunidades, porque elas são diversas e plurais, elas cada vez mais compreendem o quanto as mudanças climáticas, o quanto o racismo ambiental impacta diretamente suas vidas, a vida das suas famílias e das suas comunidades. Minha aposta de que a extrema-direita, sabendo disso, vai cada vez mais tentar fazer essa cooptação. Mas enquanto eles não conseguiram, a gente tem uma vantagem aqui, e a gente precisa muito investir nela. Esse, na verdade, é um pedido para que você não seja, por favor, parte da esquerda que ignora a pauta ambiental, que acha ela uma pauta menos relevante do que todas as outras. A gente tem uma chance, de fato, de virar o jogo, de aprofundar o diálogo com comunidades que são comunidades mais conservadoras, como, por exemplo, os evangélicos. Só que a gente não vai fazer isso ignorando a questão ambiental, pelo contrário. Então, o meu convite para você é, seja ecossocialista!